Fala aí, Arteiro! Atendendo a milhares de dois pedidos? Brincadeira, muita gente me pede para trazer tutoriais aqui no canal e começo aqui a sessão de tutoriais de desenho aqui no canal trazendo aqui um tutorialzão, ensinando aí o processo de pintura Olha só, um tutorial de pintura digital Pois é, nesse tutorial aqui a gente vai aprender a pintar naquele estilo anime aquele estilo ali com sombras mais duras e tal desse exato jeito aqui que você está vendo na tela agora Ó, já adianto em Deus de já que esse tutorial não é editado, tá? O vídeo está na íntegra aí Se tiver erros de português, peço desculpas, tá? Mas o tutorial está na íntegra aí, sem nenhum corte, sem nada do tipo, tá? Então, enfim, bora lá para o tutorial O que a gente vai fazer nesse desenho aqui? Bom, primeiramente aqui eu vou colocar as cores bases nesse desenho aqui, tá? E na sequência eu vou colocar sombras também, sombras duras no desenho Sombras parecidas com aquelas de anime, sabe? São aquelas sombras mais duras, mais retas, sem aquela área de desfoque Então, como que eu faço esse tipo de coisa? Eu já fiz a lineart inteira dele aqui, tá? Do desenho, lá no Adobe Illustrator E agora falta só colocar aí a pintura Então, como que eu faço isso? Com a ferramenta aqui, a varinha mágica Eu vou selecionando aqui todas as áreas do corpo E eu gosto sempre de fazer tudo separado, né? Primeiro a pele, depois, sei lá, o cabelo, depois a roupa Enfim, aqui eu estou selecionando toda a área de pele, tá? Tem aqui as canelinhas ainda Aí, para essa seleção ficar legal, na hora que a gente aplicar a tinta Eu venho aqui em selecionar, modificar e expansão E aí eu vou dar aqui uns dois PX Isso vai fazer com que o fim da seleção fique escondida atrás do contorno Porque se eu aplicar as cores dessa forma aqui, ó Deixa eu aplicar aqui, ó Ficar com essa linhazinha branca aqui, ó De meio pixel Antes ali do contorno Se eu venho aqui em selecionar expansão E boto aqui dois PX Ou um PX, né? Um pixel ou dois pixels Quando eu aplico a tinta aqui, ó O fim ali Da seleção fica escondida Atrás aí, então Da linha preta do desenho Do contorno do desenho Aqui eu estou só dando uma consertadinha Nesse caso aqui, ó Eu vou ter que arrumar aqui, ó Porque aqui acabou vazando para cima da área da barba, né? Então vou consertar aqui Então para as próximas partes do corpo Em vez de dois PX, eu vou utilizar um PX Eu acho que dois PX foi muito, né? Porque o contorno aqui está bem fininho Então acabou vazando para o outro lado Ó, aqui está tudo certo Lembrar de usar um PX da próxima vez, né? Falta eu pintar aqui E eu estou aplicando aqui a cor vermelha primeiro Porque a cor vermelha tem um contraste com o branco do fundo E também com o preto do contorno, tá? Então eu aplico Eu faço aqui tudo de vermelho primeiro Depois eu aplico a cor final, tá? Ó, aqui não pegou Aqui também não E eu vou trocando aqui de pincel para borracha Utilizando as teclas de atalho B Para pincel E E para borracha, ok? Aqui eu ganhei um bom tempinho Ó, essa quininha aqui também não pegou Aqui também não pegou Deixa eu tirar a pressão aqui em cima Para ficar mais fácil Aqui passou um pouquinho Ó Opa Aí Bom, aqui tem umas quininhas também Eu já vou pintar elas aqui Para não ter risco de ficar sem o preenchimento ali naquelas quininhas, né? Ó Aqui está tudo certo Só fazendo uma vistoria aqui para cima Ó, esqueci de pintar essa orelha aqui inteira Estou fazendo uma vistoria em cima do desenho inteiro, né? Que é para ficar tudo certinho já nessa etapa aqui, tá? Aqui também eu já vou pintar Pintei Ó Aqui tinha um pixelzinho ali Ou dois Sem pintura Bom Aqui, ó Tudo preenchido Tá? Acredito que eu preenchi tudo já Faltou aqui, ó Vou apagar aqui um pouquinho Noto Ali não vai precisar Porque ali não tem quininhas Então eu selecionei aqui toda a área da pele Segurar CTRL Vou clicar aqui, ó Na miniatura da camada Vou ocultar essa camada aqui Criar uma nova E aplicar aqui, enfim A cor da pele Ó Pele inteira já está colorida Tá? Vou colorir aqui agora a parte dos cabelos Né? Então, ó Cabelo aqui Tem na sobrancelha E na barba Tá? Então com a ferramenta A varinha mágica Eu vou ali Seleciono as áreas Vem modificar a expansão Um PX Ou um pixel Né? Que agora A gente vai tentar refinar um pouco mais Isso tudo aqui Ó Cliquei aqui, né? Cor da sobrancelha E também Da barba Aqui, ó Ficou com o pixelzinho da pele Então eu vou pegar a seleção aqui E a seleção do sobrancelha Eu passei lá pra cima Então vamos apagar aqui a parte da pele Vai Selecionei ali a camada da pele Ó Pronto Apaguei ali O resto aqui tá ok Tá, ó Ali tá tudo certo Como a camada da pele tá por cima Ó Posso passar aqui o pincel Né? Pra preencher as quininhas Sem me preocupar Muito ali Aqui a gente vai precisar Preocupar sim Tá? Aqui eu vou com um pouco mais de cuidado Consertando aqui Inclusive faltou aqui, ó Agora que eu percebi Né? Camisa aqui, ó Faltou ali um pedacinho Deixa eu pintar aqui Pronto Voltando aqui pra camada da barba Pra gente concluir Ó Os cabelos também aqui Já estão todos Pintados Né? Ó Tudo certinho Vou dar um CTRL L aqui, ó Só pra escurecer um pouquinho Tá? Que eu achei que ficou muito claro Faltou os olhos aqui, né? Tem que pintar assim A parte de dentro dos olhos De branco Né? Expansão Um PX Vou aplicar aqui um branquinho Tá? E depois no final Coloco Coloco um brilhozinho Em cima desses olhos aqui Tá? Tá, ó Olhos aqui também Ok Falta aqui agora A camisa Vamos pra camisa já Ó Estão selecionando aqui Tudo com a varinha mágica Tá? Aí Aqui também E faltou a gola Ó Selecionar Modificar Expansão 1 Tem sempre que mexer com essa parte da expansão ali Tá? Se não me engano Se não me engano Se não me engano a camisa desse personagem Dessa cor aqui Faltou uma parte aqui Você pode novamente ir lá na ferramenta Na varinha mágica Selecionar essa parte aqui E lá em cima em selecionar Modificar expansão 1PX E aplicar só nessa parte aqui também Tá? Mas eu vou aqui com o pincel mesmo Eu mostro É bom que eu mostro pra vocês As duas formas de fazer, né? Ou ir assim De uma forma Mais manual Ou de uma forma Mais automática Assim, digamos, né? Que é ali com a varinha mágica Então, ó Preenchendo todas as quininhas aqui Ó Fiz um contorno bem fininho Pra esse desenho, né? Faltou aqui o boné Tá? Então vamos selecionar aqui Todas as áreas do boné Ó Selecionar Modificar Expansão 1 Colocar aqui o boné preto Só que Eu nunca trabalho com preto preto Porque se eu trabalho com preto preto Ó Eu perco todas as linhas ali do boné Né? Então eu coloco sempre Esse segundo preto aqui de cima Ou o terceiro Tá? Vou colocar aqui o segundo Preencher aqui, ó E aqui também vazou Ali Parte da pele, né? Então eu vou pegar a seleção aqui E vou deletar Só que eu acho que eu não podia ter deletado Dessa forma Subir a seleção aqui um pouco Pronto Agora eu deleto Porque senão eu ia acabar deletando muito, né? Da pele Bom Aqui tá ok Aqui também tá ok Um detalhe que eu percebi Eita! Eu fiz aqui na pele, ó Ó Né? Deixa eu selecionar essas partes aqui Fiz na camada da pele, cara Ó Ctrl Shift J Quando tá selecionado Você aperta Ctrl Shift J Recorta somente aquela parte que tá selecionada Tá? Eu reparei aqui Que aqui Faltou Corrigir também, ó Inclusive aqui, ó No contorno Ficou faltando aqui, ó Tá? Bom Corrigir ali Tudo certo Vou dar um Ctrl L aqui nesse boné E vou deixar ele um pouquinho mais claro, ó Pronto Vai ficar melhor assim Eu achei a camisa também A gente pode clarear um pouquinho Ok? Então Ctrl B aqui Pra deixar ela um pouquinho mais azulada também Menos roxa, mais azulada Certo? Bom Camisa ali, ok Já vou mexer aqui nessa luvinha também Tá? Sempre bom a gente decorar Aí as teclas de atalho Pra esse tipo de coisa A luvinha eu vou colocar o mesmo preto ali do boné Não peguei o mesmo preto Porque aqui, ó A ferramenta conta gotas Estava configurada como camada atual Você tem que deixar sempre em todas as camadas Ok? Então, ó Luvinha aqui E note que eu estou fazendo tudo separado, tá? É uma camada pra luva Uma camada pro boné Uma camada pra pele Estou fazendo tudo separadinho Isso é bom também Ajuda a gente lá na frente Ok? Bom, a caneta aqui, ó Também, né? Selecionar a área dela inteira Selecionar Modificar expansão Em PX Já vou pintar ela aqui Aqui faltou Aqui também Acho que só ali O resto não está com quinas Ok Vamos descer aqui agora Para a bermuda Bom, vamos selecionar Essa área da bermuda Essa bermuda está com muitos Muitos detalhes Inclusive eu já pintei Esse desenho aqui Sem contorno E essa bermuda Deu bastante trabalho Bom, está sim Bem serrilhado, tá? Porque eu estou trabalhando Com Com um zoom Um pouquinho mais longe Tá? Modificar expansão E essa bermuda aqui Eu quero marrom Marrom já dá um contraste Legal com o fundo Então não precisei Aplicar o vermelho Antes não Tá? Nem o azul ali E tal Mas a cor da pele mesmo Que eu sempre acho Ela muito parecida Com o branco do fundo, né? Principalmente quando a gente Trabalha com pele Bem clarinha Como é o caso aqui Então eu costumo aplicar Aquele vermelho antes Ó Pronto Aí bermuda aqui Está ok também Essas meias aqui Note que eu comecei Com o desenho de cima E fui descendo ele Fazendo Os shapes Pouco a pouco Então vou aplicar aqui Um branquinho também Que na verdade é um cinza Não apliquei um branco Branco mesmo Não Porque Enfim Eu acho que não fica muito legal Trabalha com branco 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 mesmo Para a roupa Tá? Branco branco mesmo Eu costumo colocar Só nos olhos Mesmo assim Eu sei que está errado Que o olho tinha que ser Um pouquinho Mais amarelado Expansão 1 Vou pegar aqui A mesma cor da bermuda Né? 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 Vou ficar aqui Meio que Combinando Né? A bermuda Com Com o tênis Então ó Aqui tudo corrigido Já Aqui ó Tem que completar Também Aqui Para mexer com o desenho Assim Pressiono a tecla De espaço Teclado Que aí Vira a mãozinha Ó Poder aplicar Aqui Sempre A ferramenta De laço De laço não De varinha mágica É... Bom Vou pegar esse preto Aqui também E aplicar aqui no tênis Tá? Esse daqui é o mascote Aqui do canal Uhum Bom É isso Acho que vai ter Só aqui ó Uma quininha Então ó Já tá aqui Todo pintado Né? Com a base E só vou colocar Aqui no chão Uma sombrinha Tá? Vou pegar aqui O pincel Tá aí 100% duro Esse vídeo aqui É pra um Esse desenho É pra um vídeo Que eu tô fazendo Aqui no canal Onde eu vou comparar Estilos De pintura Tá? Então É... O primeiro estilo Que eu vou Que eu vou Que eu vou Colocar nesse vídeo Vai ser esse estilo De pintura Aqui Que é praticamente Praticamente não Né? Totalmente Sem sombras Né? É um desenho Que é só A base Da cor base Mesmo Ali das partes Tá? Então ó Daqui é o primeiro desenho Eu vou inclusive Dar um ctrl G Colocar o nome Aqui de um E agora a gente E agora a gente Vai aqui Trabalhar com O 2 É 2 Não é 0 Não Pronto E agora a gente Vai começar a pintar A pintar não Né? A sombrear Todas essas partes Aqui do desenho Tá? Então ó Vamos começar aqui A colocar a sombra Eu trabalho com Vários estilos De sombreamento Tá? Eu vou fazer aqui O estilo Que é o que eu utilizo Geralmente Pra pintar aí As páginas Do mangá de Dragon Ball Por exemplo Que é assim Eu tento sempre Trabalhar aí Com medianas Né? Eu trabalho sempre Com 2 ou 3 Com 2 ou 3 Níveis de sombra Tá? Aqui eu já tenho Algumas Uma paletinha De cores Que eu utilizo Lá pra pintar As páginas Do mangá Então eu já vou utilizar Essa paleta aqui Que é uma paleta Que eu gosto Então eu trabalho Primeiro Com as sombras Médias Tá? Então eu quero Copiar ali Ao máximo Aqui tem um errinho Quero copiar Ao máximo O sombreamento Que eu fiz No mascote Na primeira versão Desse mascote Então eu vou começar Aqui ó Colocando o sombreamento Né? Tentando copiar Aquele estilo Eu pintei Esse mascote Pela primeira vez De um outro estilo Né? Que é com estilo De pintura Mais esfumaçada E tal Que é o tipo De pintura Que eu costumo Fazer em todos Os meus desenhos Ou na maioria Deles Então eu vou tentar Copiar aqui A mesma posição Das sombras Daquele desenho Tá? Só que agora Nesse estilo Aqui Tá? Então ó A sombra lá Estava mais ou menos Assim Né? Parte de baixo Da boca aqui Não tem sombreamento A sombra vista De cima Vinda de cima Melhor dizendo Então quando a lombra A lombra Quando a sombra Vem de cima É a parte de cima Dos lábios Que acaba ficando Com sombreamento Né? Então ó Aí Sombreamento aqui No queixo Tá mais ou menos Assim Tá? Então aqui Eu estou começando Com a primeira parte Tá? Estou sombreando Aqui a metade Do rosto Do personagem Que tinha ficado Meio ruim E aqui ó A gente pode colocar Uma área de iluminação Da bochecha Né? E colocando aqui A sombra Do nariz Sobre essa área Da bochecha Que fica bem legal Tipo de sombra Bem legal Para desenhos Desse estilo Né? Colocar até Uma areazinha Ali assim Tá aí Pronto Aqui tá ok Bom A gente pode colocar Uma sombrinha Aqui assim também Ó Na bochechinha Geralmente eu faço assim Né? Eu rabisco Muito Né? Tipo assim E depois vou lá E apago A sobra Tá? Aqui ó A gente pode colocar também Ou Uma outra forma Que você pode fazer Esse tipo de coisa É com esse laço Aqui ó Né? Que é o laço clássico Do Photoshop Né? Você seleciona Uma partezinha Depois vai lá E pinta Tá? Mas esse laço aqui É bom você utilizar Caso Você tenha Aí um Um bom controle Né? Da Pentablet Open Display Da caneta ali Da Pentablet Open Display Né? Porque é um tipo de Seleção Que demanda Um pouco mais de precisão Tá? Então ó Eu acredito que dá pra gente Trabalhar com a sua orelha Dessa forma aqui Inclusive tirar aqui ó Pronto Ok Vou apagar aqui dentro também Depois preencher aqui ó Tá O resto da orelha ali Eu acredito que vai estar Totalmente sombreada Né? Ok Aqui o pescoço O pescoço eu acho que vai estar Inteiro sombreado A verdade é essa Vou trabalhar com outros Níveis de sombra ainda Tá? Então Por enquanto Só marcando aqui Detalhe tá? Essa camada tá mascarada Com a de baixo Pra mascarar é só você apertar Ctrl Alt G Tá? E a camada vai ficar um pouco Mais afastada Então tudo que eu faço Nessa camada Tá resumida A área dessa camada Mais de baixo aqui Tá? De modo que Se eu aperto Se eu aperto Ctrl Alt G Eu tiro da máscara E fica esta coisa Maravilhosa Aqui Tá? Ctrl Alt G De novo De novo Pra mascarar Eu trabalho sempre com máscara E nunca com seleção Porque a seleção Acaba ficando Dependendo do Do tanto De passadas De pincel Que você der em cima De uma seleção Acaba ficando Meio Pixelado Né? Então Eu prefiro Trabalhar Com a máscara Que a máscara Nunca vai ficar pixelado Tá? Bom Pintando aqui o dedo Pelo desenho Eu estou com o desenho Aberto aqui Em outra Em outra Outro monitor Tá? Mas assim que eu terminar A pele aqui Eu mostro pra vocês O que eu estou fazendo Nesse desenho aqui Tá? Eu estou copiando O sombreamento De um outro desenho Que é esse mesmo desenho Aqui Só que com outro tipo De pintura Tá? Então vamos lá Esse segundo dedo Aqui ele está Praticamente Todo Sombreado Mas eu vou deixar aqui Umas áreas Sem sombreamento Pronto Tá de boa Assim Ó E eu fiz mais ou menos O desenho dos dedos E vou completar aqui Ó Certo? Feito ali o sombreamento Também Esse aqui é um tipo De pintura Que é feita Bem rápida Tá? Geralmente Pra desenhos Com Com aquele tipo De pintura Que eu geralmente Trago aqui E é aquela pintura Também Que eu ensino No meu curso De pintura Tem uma hora Umas 5, 6 horas Pra fazer um desenho Completão Começo, meio e fim Todo sombreado Com esse tipo de pintura Aqui Eu vou Bem mais rápido Tá? Então ó Sombreamento Aqui na metade Da canela Ok Esse aqui é o primeiro nível De sombreamento Note que eu não coloquei Sombra no boné Por exemplo Do boné Sobre a pele Por que? No segundo nível De sombreamento Que eu faço as sombras Mais escuras Essa sombra do boné Sobre a cabeça dele É uma sombra Mais escura Então eu coloco ela Nesse segundo nível Tá? Claro que essa sombra Em alguns pontos Ela vai sobrepor Ela vai sobrepor Desculpa As áreas Que já tem a primeira sombra Tá? Então ó Aqui por exemplo Eu vou deixar bem Aliás Eu vou até fazer Essa sombra Vindo um pouco mais Pra dentro do rosto Que eu vou trabalhar Aqui também Com uma contraluz Nesse desenho Tá? Então vamos lá Aliás Eu não vou trabalhar Com contraluz Aqui não Contraluz Eu vou deixar Para os exemplos Mais avançados Desse vídeo Aqui Que eu estou gravando Deixa eu pegar aqui Eu acho que isso aqui Ficou meio claro Peguei a seleção Ali Só para a gente Completar para cá Aí pronto O shop Deu uma travadinha De leve Já destravou Ele ficou meio estranho Deixa eu apagar Com essa seleção Aqui Né? Ela vai Mais de boassa Também Ó Então aqui Já está concluído Calma Que está um pouco Estranho ainda Mas quando as sombras Terminarem De serem Colocadas Vai ficar legal Garanto para vocês Tá Seis alunos Aqui Do canal Da área de membros Do canal Então Vou colocar aqui A sombra Do nariz Por exemplo Aí Aqui também Eu acho que dá para colocar Sombrinha melhor Aqui ó Dá para colocar Uma sombrinha melhor Também Né? Ele já está com sombra Dentro Aqui ó Também né? Sombrinha do boné Aqui Aí Isso aqui Isso aqui é um tipo De arte final Que eu tenho Trabalhado bastante Ultimamente Tenho feito Muitas Thumbies De Dragon Ball Para canais Do Youtube Então tenho Trabalhado Basicamente Só com esse Tipo de pintura Aqui Sabe? E eu tenho Gostado bastante Tenho pensado Seriamente em Evoluir meus desenhos Para esse tipo De trabalho Por mais que ela Seja uma sombra Mais fácil De fazer Eu acho que ela Tem ali Só Como poderei dizer Tem também Seu charme Né? E tem muita gente Que gosta Tem descoberto Isso agora Estou descobrindo Isso agora Tem muita gente Que gosta Desse tipo de pintura Aqui Isso é bem legal Voltei aqui Nessa Nessa outra camada Quero dar uma acertada Nisso aqui Ó Vou puxar Essa sombra Um pouco mais Para cá Ó Uma coisa assim Com essa sombra Maior Maior não Mais escura Né? Tentar consertar Aqui um pouco Acho que assim Ficou melhor Opa Tá legal Não estou gostando Muito dessa sombra Muito quadrada Do lado de cá Acho que ela tem que ser Um pouquinho mais redonda Deixa eu fazer Fazer ela um pouquinho Mais assim Ó Que eu faço ela Acompanhando Essa sombra Mais escura Ali Né? Sombra escura Aqui ó Pronto Ficou legal Gostei Vou consertar Essa sombra Essa sombra Aqui ó Que eu acho Que na verdade Ela tem que estar Pelo lado De cá Já que o lado De lá É outra face Do personagem O lado de cá Tá mais claro Né? Então deixo ela Escurecendo um pouco A bochechinha Do lado de cá Olha lá que legal Tá ficando bem legal Tô curtindo Voltando aqui Com a cor mais escura Vou fazer a sombra Da luva aqui Ó Sobre a pele Essa sombra Aqui Também Ó Aí Tô achando Que eu vou trabalhar Com outro nível De sombra Ainda Vou escurecer Mais ainda Algumas outras Partes Ó Ok Aqui Acho que vai ficar Mais legal Ok Ok Sombramento aqui Ó A sombra De um dedo Em cima Do outro Na sombra Do dedo Aqui Do meio Sobre o dedo Indicador Aí ó Ok Esse braço Aqui tá terminado Isso daqui Vai ser facinho Ó Ok E aqui eu só vou trabalhar Com a sombra De um dedo Sobre o outro Na verdade Não Colocar um sombreamento Maior Do lado De lá Também Aqui ó Aqui vai ser Todo sombreado Ok Vou trabalhar Com a sombra Bem grandona Já que a bermuda Tá bem largona Ali por cima Aqui a sombra Da meia Também Pronto Ok Sombra da bermuda Aqui Aí Bom Então apliquei aqui Dois níveis de sombra Né Essa sombra mais clara E essa mais escura E vou pegar ainda Um nível Um pouco mais escuro Que é pra eu colocar Em algumas áreas Específicas Né Por exemplo Por exemplo Aqui Essa orelha Né Posso colocar aqui também No cantinho da boca Né Pontinha do nariz Aqui eu acho que dá pra colocar também Opa Não de novo Vou pegar essa seleção Aqui Aí Excelente Aqui Também Né Toda essa área Aqui eu vou escurecer Um pouco mais Essa área do boné E aí Também Embaixo da sobrancelha E aqui Dentro Da orelha Também Né Vou pegar a seleção Ali Já vou escurecer Aqui Né Tirar a seleção De cima Aqui Muito cuidado Aí Ó Peguei aqui também E aqui eu vou sombrear Tudo Aqui embaixo Um pouco também Tá Ó Criei aqui um outro nível De sombreamento Que eu posso colocar Um pouquinho menor Aqui pra dentro Também Ó Isso E aqui Pronto Aqui também No cantinho Só aqui no cantinho Ó Também no cantinho E aqui dentro Da mão Ó Deixar aqui Mais escurão Ressaltar um pouco Aqui as dobras Da mão Aê Ficou bem legal Só aqui no finalzinho Dos dedos Aqui também um pouquinho Ó Pronto E ok Aqui ó Ok Já temos 31 minutos De vídeo Ó Vou acertar um negocinho Aqui ó Voltar nessa segunda sombra Só pra gente dar um pouquinho Mais de vida Dessa mão Aqui ó Ficou mais legal Né Um pouquinho mais De relevo Ali Deixa eu pegar aqui Essa cor De novo Só completar aqui Um pouquinho Também Pronto Pronto Certo Então a sombra Aqui tá tudo Ok E vou colocar Aqui só um brilhinho Agora Esse brilhinho Eu vou colocar um pouco Aqui Na bochecha Né Um pouquinho aqui Na dobrinha também Um pouquinho aqui Nos lábios Note que eu tô fazendo Uma pintura Grosseira Por cima Depois eu vou lá E só apago Né Queixo aqui também Tô achando esse brilho Muito claro Já vou dar um jeito Nele Ó Essa lateral aqui Do nariz Também Aqui também Isso Aí Só colocando uma luzinha Aqui de leve Luzinha aqui, ó Ficou meio estranho, né Vamos dar um pouco Mais de atenção Pra isso aqui Ficou muito estranho Pronto Luzinha aqui Luzinha aqui Aqui na canela Já tá tudo mais Já tá tudo mais ou menos Eu vou diminuir aqui Acho que eu achei Acho que eu achei muito exagerado Então eu vou colocar aqui Só mais perto Só mais perto do boné Colocar aqui E vou colocar aqui Então eu vou colocar aqui Coloco o filtro Coloco aqui Coloco o filtro multiplicação E trabalho aqui Com a primeira sombra Eu reduzo aqui a opacidade Até onde eu acho legal Por exemplo Aqui Não, um pouco menos Aí, ó Aqui Pego aqui Pego aqui A ferramenta Contagotas Seleciono a cor aqui Pego a seleção Oculto essa camada E pinto de novo Agora tá com a mesma cor Que eu tinha selecionado agora Só que ela Em definitivo Assim, digamos Tá Não tá mais com ela Com blending, né Com o filtro multiplicação Então aqui, ó Vou tentar fazer aqui Algumas Meshas Dessa barba Destacando aqui, ó Tá Só pra não ficar Parecendo que a sombra Pegou em tudo ali Igualmente Tá E aqui eu vou até fazer Com isso aqui mesmo, ó Não, não vai ficar legal Vamos lá De pouquinho em pouquinho Ó O que que eu faço aqui, ó Eu pinto Depois eu vou lá com a borracha E apago fazendo um desenho, ó Tá E aqui eu vou tentando fazer Desenho das meshas aqui Da barba, tá Ok Barba aqui, ó Primeira sombra Tá ok Segunda sombra Eu vou pegar essa cor aqui Já vou escurecer aqui um pouquinho Que é uma outra forma Que você pode fazer também, ó Você pode simplesmente selecionar A cor mais escura E ali em cima Na parte Na janelinha de cor Escurecer ela um pouquinho Tá Já ajuda bastante também Ó E aqui eu acho que não carece Fazer uma Outra Uma outra sombra, não Vou pegar aqui, ó Essa cor mais clara Deixar um pouquinho Mais amarela Clarear um pouquinho Quero fazer aqui também Um brilhinho, ó Na barba E aqui a mesma coisa Eu vou apagar Tá, ó Parte que eu já fiz Vou riscar de novo Apagar Riscar mais um pouquinho Apagar Riscar mais um pouquinho Apagar Fazendo esse desenho Aqui, ó Como se fosse um Um matinho, né Um M Com várias perninhas Enfim Trabalhando aqui Uma iluminaçãozinha, né Ó Ok Bom, iluminação Na barba ali feita Vou colocar uma de leve aqui Na sobrancelha também E é isso Então, Ctrl G Isso tudo aqui Cabelo Os olhos aqui, ó Tem aqui dois tons Também já salvos São cinzas, né Dali pra colocar a sombra Em branco Só que ficou muito escuro Vou reduzir Vou até tirar aqui Um pouquinho Acabou pegando em cima Da parte escura Ali do olho Ficou meio feio, né E aqui uma sombra Mais escura No olho Ó Certo Ok G aqui Olhos Pra colocar um brilhinho Nos olhos Eu tenho que colocar aqui Em cima Do contorno Tá Porque ali no caso Eu já fiz Essa bolinha preta Do olho No contorno Do desenho Então eu coloquei ali, ó Colocar o nome aqui, ó Brilho Olhos Só pra eu não deletar Essa camada Por acaso Tá Amarelo aqui também Já vamos descer Pra camisa Então selecionei aqui A cor da camisa Vou escurecer Essa cor aqui Um pouquinho Ver se ficou bom Ó E aí Tá boa Essa cor aqui Pra sombra Ctrl Alt G Esqueci Apagar isso aqui tudo Na verdade Aqui não ficou muito bom, não Aí, ó Uma coisa Mais ou menos Assim Tá Aqui eu acho que a gente Pode apagar essa parte Ó Fazer aqui Essa dobrinha Fazer essa dobrinha Aqui também Fazer aqui um degrauzinho Ó Na verdade a luz Tá vindo de lá Então esse degrau aqui É iluminado Do lado de cá Aê E aqui também Pronto Então ali tá iluminado Fazer uma Uma luzinha aqui também Ó Pegando nesse amarrotado Apertar um delete aqui Né Seleciona e aperta delete Amarrotadinho aqui também Ó E meio que continuar ali Essa sombra Que já tá vindo da pele Ó Tá Aqui eu coloquei Alguns amarrotados Na roupa Então a gente tem que ir lá Seguir esses amarrotados Também Com a sombra Ó Ó Opa Apaguei aqui Ó Tá aí Ok Ok Acho que a gente pode trabalhar com a sombrinha aqui também Ó Isso Falta uma sombrinha aqui Ó Pronto Excelente Aqui a gente já pode trabalhar com a sombrinha pra baixo Ó Ó E aí eu trouxe uma sombrinha aqui pronto a sombrinha ele tá quase quase ok falta só aqui ó E aí a primeira sombra aqui toda colocada a terceira aqui agora terceira não segunda né então escurecer ela mais um pouco aqui e tentar copiar ali ó o desenho da barba tá nessa sombrinha que eu vou fazer aqui ó que é a sombra projetada da barba sobre o corpo né então tentar copiar bem ali o desenho ó aí ok Geralmente eu coloco brilho Somente aqui na pele Olhos e cabelos No corpo, na roupa Eu não costumo colocar brilho Tipo essas áreas mais claras Tipo essas aqui Porque fica parecendo Que a roupa é feita meio que de plástico Fica estranho Então eu prefiro trabalhar Com essa parte de luz Somente Pele, cabelo e olhos Para esse tipo de pintura Aqui eu acho que fica parecendo Roupa de plástico Colocar aquelas áreas ali Então Aqui está ok também Acho que dá para colocar uma sombrinha Aqui assim E só vou ressaltar algumas Dessas dobras aqui Tá Tipo essa daqui Ok Vou fazer uma aqui também Ok Ok Também A sombra aqui de baixo Aê Aê Isso Aqui eu posso colocar a sombra do braço Sobre a camisa Aqui Fica legal também Trabalhar com esse tipo de coisa Ó A sombra do braço até aqui Certo? Olha que legal que ficou Estou achando Estou sentindo falta aqui Da sombra da cabeça Sobre o corpo Ficou legal também Ficou mais legal assim Bom Então a camisa aqui Está ok também Só vou diminuir um pouco A opacidade Dessa sombra aqui Tá Vou dar um CTRL L Nessa daqui também Diminuir um pouquinho aqui Porque eu quero trabalhar Com outro nível aqui Mais escuro ainda Que é só para colocar Sombra aqui Ó Tá CTRL L aqui Vou escurecer ela um pouco Tá Ok Vou colocar a sombra aqui também Deixa eu ver Ficar legal Ok E aqui também Para ressaltar essas sombras aqui E destacar um pouco mais Né Essas partes do corpo aqui Sobre as demais É a famosa oclusão Né Que é aquela sombra De contato mais forte Ó Ok Né Destacou bastante agora Então aqui Camisa também está pronta Camisa Né Vamos aqui agora Para o boné O boné aqui Ó Eu vou trabalhar com Deixa eu ver Como que eu faço Não Tá bom Vamos lá Vamos por partes Ó Uma sombra aqui CTRL TG Aí Uma outra sombrinha Aqui Ó Excelente Aí Bom Pronto Eu acho que a sombra Vai ser basicamente Isso aqui Tá Trabalhar com mais Um nível De sombra aqui Só aqui em cima Ficou muito escuro Uma coisa assim Uma coisa assim Né Copiar aqui Pronto Aí fica sem blending E aqui eu vou fazer o seguinte Ó Vou selecionar aqui Vou lá ó Selecionar Modificar a expansão Um PX de novo E vou pintar aqui Tudo ó Tá Mais escuro Inclusive Aqui Inclusive Vou dar um CTRL L Aqui ó Não Vamos separar aqui Que eu fiz tudo junto Fiz isso aqui Junto com a sombra De cá Não é isso Que eu quero CTRL Alt J Para recortar Agora sim ó CTRL L E aqui Vai ficar bem mais escuro Tá Vou pegar essa sombra aqui Vou colocar aqui também Do lado de cá Ok Então o bonézinho ali também Já tá pronto G Boné E vou utilizar Essas mesmas cores Que eu utilizei Para a sombra aqui Do boné Para fazer as sombras Aqui da Luvinha Tá Então ó Vai ter uma sombrinha aqui CTRL Alt G Ok Outra sombrinha aqui Já que a luz Tá vendo do lado de lá Né Então essa face aqui Do dedo Vai estar sombreada Ok Ok Acho que para lá Não vai ter mais Área de iluminação Não Ok Pronto E pegar aqui um segundo nível De sombra Para escurecer aqui Algumas áreas Por exemplo Aqui Ó Né Acho que na verdade Posso escurecer aqui Uma lateral Pronto Ó Fica legal também Estou com a borracha Bem grande Devia ter diminuído Ela Mas enfim Toda forma Dá para fazer Aqui também Eita Aí Aqui embaixo Uma sombrinha Também Ó Aí Cadê Aí Não gosto Não gosto muito Daquele laço ali Não Gosto mais Caramba Que que não quer dar Foi Gosto mais Desse laço aqui É mais fácil De fazer Né Tá aí Ó Luvinha aqui Está quase pronta Também Só vou trabalhar Com mais um nível De sombra Aqui Viu Na mão ali Eu trabalhei Com três Níveis Né De sombra Eu acho que aqui Dá para a gente Trabalhar com mais um Para escurecer bem A área de dentro Da mão Diminuir um pouquinho A borracha Está muito grande Ó Só para encontrar Legal ali O nível de sombra Aqui Da mão Com a luva Né Descurecer aqui Um pouquinho Também Só um pouquinho Né Aí Ok Ok Luvinhas Aqui Também Ok Luvinhas Não Né Luvinha Luva Luva Só uma Descendo aqui Para a bermuda Eu já vou Pegar aqui A cor Dela Escurecer Aqui Um pouquinho Só Ctrl TG Ali E vou tentar Seguir aqui Ó Essa Sombrinha Que eu fiz Aqui Na camisa Tá Achei que ficou Meio amarelo Demais Deixei um pouquinho Mais vermelho Aí Aliás A barriga Aqui Ela é meio Redonda Né Então Na bermuda Eu não posso Seguir bem Aquilo ali Não Aí Bom Aqui Vou fazer uma Sombrinha Para cá Pegar o Degrauzinho Aqui E fazer Outra sombrinha Para cá Olha que legal Que fica Né Esse tipo De coisa Eu tenho aprendido A gostar Muito Desse tipo De pintura Aqui Gostado Bastante Dos trabalhos Que eu tenho Feito Com ela Ó Tegrauzinho Aqui também Ó Que legal Que fica Né No final No final das contas Eu acho Que o ideal Mesmo É que o desenho Esteja colorido Seja ela De qual forma For Seja essa pintura De qual forma For Né O mais importante É que Esteja colorido Então Estou fazendo Esse tutorial Aqui É um tutorial Bem introdutório Né De pintura digital É um tipo De pintura Que ela É mais simples Mas que Mesmo assim Tem ali Seu charme Como eu disse Né Ultimamente Eu tenho Trabalhado Bastante Com esse tipo De pintura E eu tenho Aprendido A gostar Dele Aqui Vou colocar Uma sombra Também Né De um amarrotado E aí Vou colocar Uma sombrinha De leve Aqui no bolso E uma outra Aqui Que aqui Tem uma amarrotadinha Também Né Então a gente Pode trabalhar Com A sombrinha Ali de leve Bom Essa face Aqui do bolso Vou deixar Ela toda Sombreada A parte Debaixo Aqui também Pode estar Né A parte De cima Aqui Também Essa tampa Do bolso Né Vou colocar Uma sombrinha Na lateral Aqui E a primeira sombra Está colocada Aqui Não gostei Muito Disso Aqui Chegou Um lugar Ali Que estava Reto Escurecer Um pouco Mais Aqui A sombra Ficou Meio amarelada Também Né Ctrl B Aqui Mais vermelho A ela Não tanto Ctrl U Ó Diminuir Aqui um pouco E Tá bom Pegar Essa cor Aqui Pronto Ok Aqui A mesma coisa Vou fazer o degrauzinho Ali Aí Ficou Bom Aqui Embaixo Aqui também Eu vou trabalhar Com três níveis De sombra Tá Tô aplicando Aqui o segundo Tá muito Vermelho Comparado A primeira sombra Que eu coloquei Né Então Ctrl B Aqui de novo Um pouco mais de amarelo Na verdade é um pouco Deixa eu ver Um pouco mais de azul É Pronto Não Ficou bom ainda não Um pouquinho mais de amarelo Amarelo Pronto Agora acho que ficou bom Tá estranho ainda Tá estranho ainda Né Ctrl U Acho que na verdade É alguma coisa assim Pronto Acho que ficou melhor Aê Colocar mais sombra Aqui debaixo Paguei sem querer Aê Bom Ali tá ok Colocar só uma sombrinha Aqui Na parte de baixo Pronto E aqui ó Eu vou colocar uma sombra Projetada Desse bolso Mas tem que pegar Algumas áreas Desse bolso Aqui ainda Então pegar aqui Bem no cantinho Aê E projetar a sombra Aqui pra baixo Ó Excelente E a sombra da tampa Aqui também Aê Ó Ok Então sombra aqui Da calça Quase pronta Quase toda pronta Só escurecer Um pouquinho Mais Aqui Ctrl TG Um pouquinho Mais Aqui também E a parte De dentro Aqui também Ó Ctrl L Aqui Escurecer Mais ainda Pronto E aqui ó Trabalhar com essa sombra Aqui ó Aqui ó Só aqui embaixo Da tampa do bolso Pronto Não precisa Não precisa mais Que isso não Bermuda Também pronta Bermuda Aqui também Tá pronta Bermuda Pronto Agora a gente Agora a gente Agora a gente vai Agora a gente vai aqui Pra meia Vou pegar aqui Os tons de cinza Que eu já tenho Que eu já tenho aqui Que são meio que padronizados São os que eu utilizo Nos meus desenhos Bom Aqui Né E aqui Também ó Pronto Tomo mais escuro Aqui Uma outra camada Ctrl Alt G Pra mascarar Ó Sombrinha aqui De leve Ok Bom Meias aqui também Prontos Prontas Mas eu acho Que eu vou trabalhar Com Um outro nível Ali Ainda Mais escuro Tá Que é aqui Aqui dentro E Ok Só na parte de dentro Aqui Pra ficar mais escuro E aqui também Pronto Não pode Não precisa ser tão escuro Pronto Reduzir um pouco A opacidade E Meias Ok Também O marrom Do tênis Aqui Eu utilizei A mesma cor Da bermuda Então Vou utilizar Os mesmos tons Ali Inclusive Deixa eu fazer um negócio Aqui Nesta parte Da bermuda Tô achando Que tá muito chapadão Muito chapadona Nessa sombra Aqui Então ó Deixa eu fazer um amarrotado Aqui Fica mais legal Ó Tá A gente coloca No desenho Original Não tinha esse amarrotado Aqui não Mas eu acho Que vai ficar mais legal Com o amarrotado Pelo menos Quebra um pouco Toda essa retidão Que eu coloquei Aqui Agora não ficou Bom não Fazer aqui Ficou melhor Vamos lá então Descer aqui Pro tênis Né Então começar aqui Por essa sombra Marrom Do lado de cá Do tênis Vai tá Todo Escuro Usar sombras Né Ó Tudo escuro E aqui Só um pouquinho Aí Aqui ó Acho que a gente pode Trabalhar com a sombra Nesse sentido Aqui Aí E um segundo nível Já com as sombras Mais de contato Aqui no caso Ó Sombra Bastante Pra cá Acho que assim Tá bom Colocar uma sombrinha Aqui também Aê E aquele nível De sombra Mais escuro Ainda Vou colocar aqui Dentro Né Aqui E talvez Até em alguns Pontinhos Assim Ó Aí Pode ficar Acho que dá pra colocar Tudo sombreado Enfim Parte marrom Do tênis Também Tudo Ok E eu vou Pro preto Aqui Eu vou utilizar As mesmas As mesmas Sombras Que eu utilizei Lá em cima Já que é o mesmo Preto Então Ó A sombrinha Aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Só acertar Tudo aqui Fui entortando Tudo conforme Eu fui descendo Né É Bom Aqui ó Acho que a gente pode Trabalhar com algo Nesse sentido Né Inclusive Escurecer Mais aqui Ó Aí Colocar um degrauzinho Aqui embaixo Já que estamos Trabalhando com ele E todas as partes Né Ó Certo Olha que legal Que legal que ficou O tênis O tênis Ficou bem legal Também E aí E aqui Deixa eu ver O que que eu posso Iluminar Na verdade Vou iluminar Só aqui Ó Aí Fazer o degrau Aqui também Ok Aqui eu posso Deixar tudo Sombreado Sombreado Aí Bom Nível 1 De sombras Colocado Nível 2 É Bom Nível 2 A gente já coloca As sombras Mais próximas Aqui Né Ó Você pode Pra você não Precisar apagar Assim Você pode fazer A seleção Antes de Sombrear Tá Vou dar um exemplo Pra vocês Ó Eu venho aqui E seleciono Esses dois Por exemplo Expansão 1 Ok Ó Aí eu coloco A sombra Aqui Tá Tá selecionado Aqui no caso O cadarço De cima E o cadarço De baixo Agora eu vou dar Um ctrl shift E Pra selecionar O inverso Agora o cadarço De cima e de baixo São as únicas partes Que não estão selecionadas Então eu posso Fiscar aqui O cadarço Do meio E a parte De baixo Aqui Tá Agora que eu percebi Eu tinha feito Aqui Tudo errado Ó Faltou Aqui Ó Pronto Voltando Aqui Ó Sombrear Pronto Sombrear Aqui Ó Tá Aí E aqui Eu acho que Já pode Apagar Mas eu quero Colocar uma sombrinha Aqui Isso Ok Eu acho que é basicamente Isso Deixa eu só Consertar Essa sombra Aqui Ó Eu acho que ela tem que ser Nesse sentido Aqui Não Mas não tem que ser Nesse sentido Não Deixa eu ver Aqui É assim Eu acho que fica mais legal Né Fica mais legal Aqui Eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz ali Tá Então volto lá na camada De contorno Seleciono o primeiro E o terceiro Cadarço Né Pra ficar mais fácil Aqui pra gente Pronto Ó Pintei aqui Do lado de lá Vai estar bem escurão Aqui também Ctrl Shift E Aí E aqui também Bom Fica faltando Aqui Estou terminando Aqui o tênis Agora Fica faltando Aqui Só a Caneta gigante Que tá na mão Do nosso personagem Né Ó Faltou um terceiro Nível de sombra Deixa eu pegar Esse mais escuro Aqui Eu não vou colocar Em muitos lugares Não Tá Se eu vou colocar Aqui É Que é um contato Ali Aqui também Aqui também Né Que é um contatozinho Aqui no cantinho Do pé Aqui Isso Aí Bom Só nesses pontinhos Ali mesmo E a parte marrom E a parte preta Eu coloco aqui Como Tênis Ok Ficou faltando Somente A caneta Que eu utilizei Também O mesmo Preto Né Então Vou pegar Aquelas Mesmas As mesmas Variações De cor Que eu utilizei Ali No boné Na luva E No tênis Ok Foi até lá Embaixo Foi até lá Embaixo Tentar apagar Um pouco Aqui Isso Aê E faltou aqui Só o botão Bom Aqui eu vou ter que selecionar Senão Vou fazer tudo torto Né Então Melhor a gente Ir do jeito Que tem que ser Né Segurança Que Melhor Que evita O retrabalho Meu Deus Fiz na camada Errada Tá na camada Errada Tá na camada Errada Pronto Não Pronto Isso Na camada Lá de cima Camada Do contorno Aí aqui Na caneta Como é Realmente De plástico Eu vou voltar A colocar Brilho Eu acho Que brilho Aqui Nesse caso Vai ficar Bom Expansão 1px Já vou Aqui Para o segundo Nível De sombra Tá Pronto Coloquei Ali Vou solucionar Aqui A área Toda Da caneta Agora Expansão 1 Vou colocar Aqui a sombra Do botão Ficou De boa Sombrinha Do lado De cá Agora Sombrinha Aqui Do tênis Na verdade É do corpo Do mascote Inteiro Então Assombriei Aqui Ok Vou só Consertar Aqui E O terceiro Nossa Essa sombra Aqui Ficou quadrada Né Não dá Um pouco Aê E o terceiro Nível De sombras Aqui Vou colocar Só aqui No cantinho E aqui Também Que a gente Separa Mais O que é Tênis Do que é Caneta Ok Bom Aqui Eu vou colocar Um brilho Vou pegar Aqui A cor Branca Ok 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 Vou selecionar aqui a área de fora Da caneta Expansão 1 Ctrl Shift I Para selecionar o inverso Vou apagar aqui Agora eu venho aqui Só na parte de cima do botão Ah, um detalhe Tem que pegar essa sombra aqui projetada E apagar Opa, apagar do brilho aqui também Certo? Onde a sombra não vai ter brilho E agora eu vou selecionar Enfim a parte aqui de cima Do botão 1 Vou colocar o brilho aqui Aí Pronto Só que eu acho que o branco Está muito branco Então eu vou diminuir aqui Vou colocar um brilho aqui também na ponta Ok Então é mais ou menos isso aí Que eu queria trazer nesse pequeno tutorial aqui E eu Na verdade eu vou Não estou gostando dessa luz Desse brilho aqui Pontudo Com tudo Pronto Acho que dá para a gente colocar um outro nível aqui de luz também Pronto Pronto Ficou mais legal Tá G aqui Caneta Para fechar eu vou só colocar mais um nível aqui de sombra no chão Tá Que é um nível um pouco mais perto aqui Do pé Reduzir a opacidade aqui E aí E aí Isso Bom Então está concluído aqui Esse pequeno tutorial Personagem aqui todo pintado E é isso aí Caso você não saiba Eu tenho um curso de pintura digital Um curso com mais de 20 horas de duração Onde eu ensino o processo de pintura de desenhos sem contorno E também de desenhos com contorno Esse meu curso está disponível lá na plataforma Udemy Caso você queira adquirir esse curso Tem o link aí na descrição desse vídeo E adquirindo o meu curso Além destas mais de 20 horas de aulas que mencionei anteriormente Você ainda vai ter acesso aí ao PSD O arquivo Photoshop aberto Com todas as camadas ali De todos os desenhos que eu faço dentro desse curso Vai ter também acesso aí ao meu pacote de brushes Ou pincéis do Photoshop E também a minha paleta de cores Que são aquelas cores que eu utilizo em todos os meus desenhos Lembrando que você não paga mensalidade no curso Você paga apenas uma vez E tem acesso vitalício ao curso Através da plataforma Udemy E quando você concluir o curso Você ainda vai receber um certificado Por parte da Udemy De conclusão do curso Ok? Então caso você queira adquirir esse meu curso de pintura digital Tem o link aí na descrição desse vídeo E não se esqueça, claro, de se inscrever no canal E ativar as notificações Para não perder os próximos vídeos e tutoriais E não se esqueça também, claro De curtir esse vídeo aqui E de deixar nos comentários o que você achou desse tutorial Por esse aqui é só Até o próximo Um forte abraço E falou E aí